E aí pessoal, essa é a Amatriz de São Sebastião Fica aqui na cidade de Capitólio, no centro Tem uma pracinha aqui em volta Vamos entrar lá dentro da igreja Vamos conhecer a igreja Paróquia São Sebastião e Capitólio Igreja Amatriz Missa sábado 19h, domingo 19h Em São Sebastião, Sagrado Coração de Jesus Conservação e Restauração da Igreja Amatriz Concluída em 26 de 10 de 2018 Essas imagens ficam no teto da igreja Amém 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 Sebastião Essa porta do lado esquerdo aqui é a Capela do Santíssimo Porta do lado direito é a Sacristia Amém 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 Os einmal Amém. Vou virar aqui para gravar essa outra imagem aqui, bom pastor com as ovelhas. Teto da igreja que fica. E ali é a Santa Cecília, padroeira dos músicos. Então pessoal, esse é um pouquinho da igreja daqui, a Matriz de São Sebastião de Capitólio. Se você gostou do vídeo, você deixa seu like lá, deixa seu comentário, curta. Se não é inscrito, você se inscreve no canal. E que São Sebastião nos guarda e nos protege. E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.